Ainda com a perna presa no bueiro, o homem recebeu os primeiros atendimentos de socorristas do SAMU. Militares do Corpo de Bombeiros tiveram que ser acionados. Foi necessário o uso de equipamento especial, um desencarterador, para retirar a perna dele do bueiro. Foram cerca de 40 minutos até que, enfim, a perna do homem fosse retirada do bueiro que fica na rua Formiga, em Patos de Minas. A perna machucada foi imobilizada e ele foi levado para a unidade hospitalar para exames detalhados. O cinegrafista Ezio Caixeta acompanhou o socorro e também conversou com os moradores da via. O Roberto já presenciou vários acidentes no local e mostra as marcas no bueiro de outras vezes que também foi necessário o uso de desencarcerador para resgatar as vítimas. Com esse hoje é seis que caem nesse bueiro. Ainda bem que caiu só adulto até hoje. Crianças, geralmente, as mães estão acompanhando, mas aqui devemos levar em consideração que é a unidade aqui da... da pai ali, ó, que passa a criança constantemente aqui. Crianças com cuidados especiais. E além do grupo professor Modesto também, que passa uma enorme quantidade de pessoas. O rapaz ficou 40 minutos, engastalhado aí nessa emprega, até o fogo mesmo chegar. Assim como esse homem, as outras vítimas também não perceberam a armadilha na rua. Igual esse veio, ele não viu, ele disse que não viu o bueiro. O bueiro está no final da calçada, né? Diante a tantos acidentes, os moradores já haviam cobrado providências da Prefeitura de Patos de Minas, que chegou a prometer uma solução, conforme contou o Roberto. Mas até agora, nada foi feito. Bom, é interessante que já vieram à Prefeitura aqui, quando caiu o quarto ou quinto, parece, vieram e prometeram que fariam um serviço especial aqui, que não ia cair mais ninguém, mas só que acho que eles esqueceram de cumprir com a promessa deles. Não vieram fazer o serviço mais não, só vieram para dar satisfação. Apenhado de gente da obra lá, não, não se pode ficar assim, não. Isso aí, quem fez isso é como um doido, que fez estranho. Vamos organizar. Tá aí, ó, a organização. Ferro e tem mais, ainda está conectado ao esgoto. Fede esgoto aqui na rua, todo dia saindo desse bueiro. Ele foi feito para conectar somente a água do afluvial. Mas já conectaram o esgoto, o calor aqui, todo mundo sente o mal cheiro que sai. Realmente precisam as autoridades tomar consciência disso e resolver esse problema. Um bueiro num local desse, num movimento dessa rua aqui. Realmente uma falta de atenção aí da Prefeitura.